Olá pessoal, boa tarde, obrigado por terem entrado, por estarem aqui com a gente. Meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Turadex e hoje a gente vai falar um pouco sobre como escolher a linguagem de programação para o seu projeto embarcado. Estou aqui com o Alan, que é desenvolvedor na Total Cross e logo eu vou explicar como é que o Alan vai me ajudar aqui hoje. Antes de começar, queria explicar mais ou menos como isso vai funcionar. Tem uma janela de chat, a gente vai postar links, tudo para acesso vai ficar aí. Se tiver algum problema técnico é só avisar pelo nosso chat e no fim a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas e pode mandar sua pergunta, a gente vai tentar responder no final. Esse webinar está sendo gravado e depois vai ficar disponível para assistir na hora que você quiser. Então vamos começar. Queria falar um pouco sobre a Turadex. A ideia da Turadex é deixar a computação embarcada mais fácil. Então vai um pouco além de vender hardware. A Turadex faz hardware confiável, robusto, nós temos em módulo ARM, com baixo cost of ownership, que é a ideia de diminuir o custo de você ser dono do projeto. O custo não é só o custo do hardware físico, é todo o custo de você manter um projeto e tal que você não vai ter. A gente oferece um suporte diferenciado também local, né? A gente tem escritórios por todo mundo. Então você vai ter o suporte local, estoque local. Isso é um diferencial. A gente tem três famílias de produtos, né? E dentro dessas famílias, os módulos são pinocompatíveis, né? Então você tem a família Pales, que é uma família mais high-end, né? Então você tem ali no topo, né? Você tem o NMX8, novo da NXP, você tem o TK1 da NVIDIA, que são aí, nessa família você tem interface de alta velocidade, você tem SATA, PCI Express, Gigabit Internet. Embaixo você tem a família Colibri, que é um form factor um pouco menor e extremamente versátil, né? Você tem desde um IMX6 ULL até um IMX8X, né? Então você vai desde um single core até um quad core. Todas as interfaces industriais, um form factor que tá aí já há muito tempo, já na indústria, né? E tem um novo, nossa nova família Virgin, que ela tem um form factor parecido com o Colibri, mas ela vem aí como um passo mais novo, né? Ela tem Gigabit Internet, tem interfaces mais novas, né? Algumas interfaces de alta velocidade. Então o próximo passo aí, ele tá vindo com os primeiros módulos, com o novo IMX8M Mini, e logo aí vai chegar com o IMX8M Plus. Então, esse é o nosso portfólio, né? E o legal é que dentro das famílias, os módulos são todos pinocompatíveis, né? Então, se você tiver uma placa base ou fizer a sua placa base, você pode, seguindo o padrão da família, você pode trocar, por exemplo, você pode ter um produto com um módulo mais low-end, e na mesma placa, sem mudar nada, você pode colocar o módulo mais high-end para uma outra linha de produto, por exemplo. Os mercados que a gente trabalha, é automação industrial, área médica, laboratorial, parte de teste e instrumentação, parte de transporte e veículo especializado, incluindo também parte de agro, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Automação predial, monitoramento de ambiente. Então, são essas aplicações que requerem um pouco mais de robustez, né? E a Toradex trabalha com os volumes anuais aí, de 100 peças ao ano a 50 mil peças ao ano, né? Mas a gente vende desde a unidade, né? Se você quiser comprar um módulo, você compra um módulo. Mas essa é a faixa, né? Que a gente acha que compensa, né? Que a gente vê que, geralmente, os nossos clientes veem que compensa usar um sistema em módulo em vez de usar uma solução customizada, né? Então, esses volumes anuais. Além do hardware em si, né? A gente fornece software, porque não adianta nada, né? Você forneceu um hardware hoje, moderno, sem integração com software. Então, a gente fornece software pronto para produção, testado, né? E a gente fornece imagens para a Yocto, para você construir sua própria BSP. A gente tenta contribuir para o mainline do Linux, né? Contribuir para... De volta para a comunidade. E a gente também oferece uma plataforma Linux para tentar facilitar o uso, né? Facilitar a experiência do cliente, né? Para desenvolvimento de aplicação. Então, é o Torizon. Que a ideia inicial é realmente melhorar o time to market, né? Então, permitir que o cliente coloque o produto o mais rápido possível no mercado sem... Tirando os obstáculos aí, evitando que ele perca tempo com... Com... Builds de Linux, né? Com coisas que não são foco. E ele é todo open source, né? Não tem lock-in. Aí a gente procura colocar atualizações de um jeito simples, né? Focar bem em segurança. E integração com a IDS, né? Com Visual Studio, Visual Studio Code. E usando containers. A ideia mágica por trás é usar containers, né? Então, você tem um sistema mínimo, né? Você tem uma base mínimo, né? E você vai rodar as suas aplicações como containers. Isso permite uma grande facilidade na hora de atualizar, na hora de... Em termos de segurança também, né? O modo como você vai rodar e organizar a sua aplicação. Então, entrando no assunto de hoje aqui, eu achei essa pesquisa que saiu no Embedded.com, né? Do eTimes, do ano passado. E eles perguntaram, entre muitas questões no mercado de mercados, quais eram as principais linguagens usadas, né? E aqui, até coloquei o PDF, né? Da fonte com o estudo completo, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas a linguagem mais usada, sem dúvida, é C, né? É o clássico do Embedded. E aqui também, a gente está incluindo microcontroladores, né? Então, não só microprocessadores. Então, de longe, a linguagem mais usada é C, depois C++. Com um aumento considerável do Python de 2017 para 2019. E Python, se você for olhar nos usos gerais, né? Eu acho que hoje é a linguagem mais usada de todas, né? Na computação geral. Você tem a Assembly ainda, que vem muito do microcontrolador. Aí depois você tem outras linguagens, né? Tem Java, MATLAB, VU. E JavaScript, né? Que vai trazer coisas da web aí. Queria discutir mais então essas... Essas linguagens principais, né? O C++, o Python, o Java, o JavaScript, né? Outra parte da pesquisa, falando sobre tecnologias avançadas em uso em sistemas embarcados. Então, os sistemas embarcados estão se tornando cada vez mais complexos, né? E os processadores mais rápidos, mais integrados, mais especializados, né? Estão barateando e isso permite que você construa aplicações mais ricas, né? Com visão computacional, com machine learning, né? Com gráficos mais robustos, né? Se você pensar hoje, se você põe um produto com uma tela, o usuário vai querer ter experiência na tela. Uma tela touchscreen, por exemplo. Ele vai querer ter a mesma experiência que ele tem no celular, né? Que hoje a gente tem telas muito boas, muito responsivas, interface de usuário muito bonitas, né? Então, o usuário já espera aquilo de qualquer produto que é uma tela, né? De qualquer IHM, né? Então, isso pede um maior esforço, né? Mais recursos, assim, na hora de desenvolver. Então, sobre sistemas operacionais, assim, só para pontuar de longe, o Linux embarcado é o mais usado hoje. E ele, seguido ali por in-house custom, né? Que pode ser um Linux customizado ou um, como falam, um sistema operacional de microcontrolador, né? Um e-toss customizado, ali o freertoss também, né? Que é o líder na parte de microcontroladores. E seguida Linux também, né? Tem o Ubuntu, Android, Debian, só depois vem o Windows. Então, a gente vê hoje, né? O caminho realmente é o Linux. E, inclusive, uma das ideias nossas com o Torais vai permitir que, num ambiente Windows, né? Você consiga programar as coisas no Linux. Então, você está no Visual Studio, por exemplo, no Windows, você consegue programar e dar deploy para o seu target que está rodando no Linux, né? Numa experiência muito parecida com o que você tinha, né? No Windows C, por exemplo. Então, é uma migração que é importante e que a gente também procura atacar, né? Vou falar um pouquinho, então, sobre frameworks, né? Como a gente tem esses requisitos, né? Por funcionalidades mais avançadas, né? Você tem frameworks, né? Que eles vão encapsular uma linguagem, adicionar funções, aquilo. Então, padronizar, né? O build e o deploy de uma aplicação, né? Então, você não vai precisar se preocupar com o controle de fluxo, porque você vai seguir o fluxo do framework, né? E a maioria deles são bem extensíveis, né? Então, você tem frameworks em C++, por exemplo, você tem o QT, você tem o WX Widgets, você tem frameworks web, que são a maioria, né? Você tem React, você tem coisas baseadas em Node.js, né? Você tem Angular, coisas assim que são muito usadas na web. E a ideia é realmente te dar essas ferramentas, né? Esses caminhos para você padronizar mesmo, né? Para você ter uma facilidade. Eu comentei ali antes sobre essa ideia, né? De você pensar na aplicação e não pensar muito em coisas mais para baixo. O framework é uma ideia meio disso, né? De você pensar, eu estou com um desenvolvedor, vou pensar em desenvolver a aplicação e colocá-la no target. Eu não quero me preocupar com mais nada. Então, a ideia de um bom framework embarcado, a meu ver, é isso. Colocar esse poder na mão do desenvolvedor de não se preocupar muito e só desenvolver a aplicação e colocar ela lá para rodar. Então, baseado na minha experiência, né? Como engenheiro de aplicação, assim, o que eu vejo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo o pessoal usando de cada linguagem, né? Então, se esse é mais mais, eu vejo... Bom, você tem acesso direto às bibliotecas e APIs do kernel, né? Porque o kernel é escrito em C, né? Então, você pode usar os includes, né? A API do kernel direto. Então, isso é mais eficiente, né? E, bom, tem boa documentação, né? Do kernel. Por isso, você vai ter um overhead mínimo, né? Então, você não vai estar traduzindo de uma linguagem para outra, acessando os bindings para acessar a API. Você vai acessar tudo direto. O C, ele te dá acesso praticamente restrito à memória, né? Assim, o sistema operacional, ele tem uma ajuda aí, né? Mas o C, ele te dá um acesso livre, né? Você tem que saber tomar cuidado com ele, né? Para saber o que fazer com a memória, né? E tem frameworks especializados, né? Tem o OpenCV, OpenCL, para a parte de aceleração de GPU, visão computacional. Tem o CUDA da NVIDIA, tem o OpenVX. Python, no caso, o Python, a facilidade dele mesmo, assim, além de ser uma linguagem fácil de aprender, fácil de usar, ele tem muita coisa pronta, né? Tem o gerenciamento de pacotes, e a gente vê que é muito usado em Data Science, né? Em Machine Learning, visão computacional. É bem legal para isso. O JavaScript, ele também tem essa facilidade de recursos prontos, gerenciamento de pacotes. Vem muita coisa da web, né? Então, tanto a parte de interface de usuário, quanto as funcionalidades de web, tornam a integração mais fácil com a nuvem, né? Então, isso vem, assim, para dispositivos conectados, né? IoT, essa parte, isso é bem interessante. Apesar dele vir com um pouco mais de peso, né? Vem com mais overhead. E tem o Java. Antes, só que eu não sei o que eu vou falar do Java, né? Quem vai falar do Java é o Alan. Mas antes disso, eu queria fazer uma enquete aqui e perguntar para vocês se vocês já usam algum framework de programação. Coloquei uma enquete aí na tela. Se vocês já usam algum framework de QT, GTK, Java, .NET, se vocês já usam isso em algum projeto, como é que é? Vou deixar mais um tempinho para o pessoal responder. E já eu vou mostrar aqui os resultados, né? O que o pessoal respondeu. Deixar mais uns segundos. Ok. Legal. Acho que está legal. Já dá para ter uma ideia. Então, mostrando aqui. Acho que vocês conseguem ver os resultados, né? Em primeiro lugar, está o QT e Java, né? Então, o QT realmente é um dos frameworks mais conhecidos, mais usados na parte de embarcados. Por CC ser mais mais, né? Bastante eficiente. Em segundo, é coisas baseadas em Java, né? Mas você vê como é que está vindo aí bastante coisas também, coisas baseadas em web, né? O .NET. Então, um resultado interessante aí. Vou fazer mais uma pergunta. Quando vocês foram escolher esses frameworks, quais são as características que você procura nisso? Então, a facilidade de uso, a familiaridade, a licença é um ponto importante. Se tem ecossistema, se tem suporte, comunidade ativa, capacidade de cross-compilação, né? E capacidade de deploy em hardware de baixo custo. Isso é uma coisa que a gente vê que é importante também, né? Tem coisa que realmente não vai rodar ou vai rodar mal em hardware de baixo custo. Pode ser uma preocupação também. Então, eu estou deixando essa pergunta. Vou deixar também um minutinho para o pessoal votar e compartilhar esses resultados. Mais uns segundinhos aí para o pessoal terminar de votar. Legal. Então, a maioria do pessoal votou que é realmente o que preocupa é a facilidade de uso, né? Não adianta nada ser um negócio difícil de usar. E os custos de licença, que é realmente licença para a disposta de embarcado. É um negócio que realmente traz uma preocupação, né? E, bom, para atacar esses pontos e para falar do Java que eu estava mencionando ali nos casos de uso, eu vou chamar o Alan da Total Cross, que pode falar disso com muito mais propriedade. E ele vai explicar como é que eles fazem, como é que o Java entra na história aqui. Alan, estou passando o controle para você. E você pode continuar aí do seu lado. Acho que ainda não estou com controle, Gustavo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Alan. Como o Gustavo falou, sou o desenvolvido da Total Cross. E hoje eu trouxe para vocês um pouco da visão da Total Cross sobre o Java para aplicações em sistemas embarcados. E, bem, como o Java ainda é muito incipiente nesse mercado, a gente selecionou três pontos de interesse que podem favorecer o desenvolvimento de aplicações para esses dispositivos. O primeiro é quando o time to market é importante. A primeira coisa que a gente quer destacar, um aspecto relacionado a ele, é sobre o gerenciamento de memória do Java, que encarrega o sistema de controlar acesso a ponteiros, a área de memória. O Java tem a figura do garbage collector, para você não ter que lidar com limpeza, com desalocação, em tempo de desenvolvimento. Sobre a detecção de erros em tempo de execução, é outro aspecto importante para favorecer o time to market. Como você detecta erros mais facilmente, você corrige eles mais facilmente. O segundo ponto é relacionado a muitas telas. A gente especulou cinco ou mais, mas, na realidade, a gente está falando sobre a extensão do código da aplicação. Bem, o Java possui herança e interface, também possui polimorfismo, que são conceitos de orientação a objetos, que outras linguagens também possuem, mas que é algo intrínseco do Java. Pode ser usado com mais facilidade e mais clareza. O terceiro ponto que a gente especulou foi a robustez na primeira versão. O Java possui o conceito de pacotes, que basicamente delimitam melhor os trechos de código, que, apesar de estarem também presentes em outras linguagens, quando você está falando de C e C++, você não vai ter a preocupação de expor uma variável global, um arquivo global, para ser modificado e se manipulado da maneira errada, causar algum malefício para a sua aplicação. Outro aspecto bem importante é sobre a presença de design patterns e princípios sólidos. Bem, eles também estão presentes em outras linguagens, mas existe uma ampla literatura a respeito. Então, você consegue implementar de forma mais fácil. Mas, por outro lado, quando você está falando de Java, principalmente para sistemas low-end, e relacionado à característica da própria linguagem, quando você pode falar que o Java é verboso, que ele é complexo e extenso, que ele tem uma performance ruim, você pode falar tudo isso, porque é verdade. Então, falando um pouco agora da TotalCross, a gente tenta solucionar esses problemas. Para quem não conhece, a TotalCross é um framework Java, que possui uma API de fácil uso, que permite a criação de interfaces ricas, com toda a experiência mobile, agora trazendo para o mundo de embarcados. A TotalCross é uma máquina virtual, portável, de performance nativa, e com baixo footprint. E como é que a gente resolve esses problemas? Bem, em relação à verbosidade, é algo inerente do Java. Então, apesar de ser um feature experimental, o TotalCross já consegue ser executado em Kotlin. Então, se você se incomoda com uma simples linha de print, você pode reduzir essa verbosidade, utilizando o Kotlin com o TotalCross. Outro ponto é relacionado... relacionado agora à complexidade de extensão. Enquanto o Java possui 217 pacotes, que agregam 4.240 classes, o TotalCross só possui 86 pacotes, que agregam 1.184 classes, o que representa mais ou menos um quarto do número de classes totais. Vale ressaltar também que muitas dessas classes são apenas implementações nativas, chamadas de métodos nativos. para a VM. A gente até brinca internamente que a gente possui um nano Java, um subsite bem pequeno. Sobre a performance, eu quis trazer um pouco do fluxo de desenvolvimento sobre o TotalCross, para a gente falar um pouco sobre ela. Primeiro, o desenvolvedor de posse da API Java vai gerar um código em Java ou Kotlin. Vai poder compilar esse código e gerar um bytecode Java, que vai ser convertido em um bytecode TotalCross. Aí sim, vai ter uma série de ganhos de performance. Esse bytecode único já vai poder ser empacotado e ser distribuído para sistemas Windows, Android, iOS, Linux, Linux embarcado. E já rodamos em todas as placas a Toradex. Também rodamos no Torizon. Essa parceria é bem legal que a gente tem. Sobre o ganho de performance, basicamente a JVM é uma máquina de pilha, enquanto a TCVM é uma máquina de registrador. Então, certas operações, como a adição, enquanto na JVM uma máquina de pilha utiliza quatro instruções, a máquina virtual TotalCross utiliza somente uma. Bem, sabendo disso tudo, a gente tem lá linguagens como Python e JavaScript, que proporcionam uma abstração gigantesca para o desenvolvimento. E também a gente tem o C e o C++, que fornecem uma performance imbatível. O TotalCross se posiciona como sendo esse cara do meio do caminho. tendo o melhor dos dois mundos, tendo um nível de administração muito bom e uma performance equiparada com a de C++. Além disso tudo, é um framework free e open source. Basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre TotalCross. Vou retornar agora para o Gustavo. Obrigado, Alan. Agora deixa eu voltar aqui para a minha tela. Agora, pessoal, vamos para a parte de... para a nossa sessão de perguntas e respostas. Temos algumas perguntas aqui. Primeiro, como é que funciona a licença do TotalCross? O Alan, como é que... Explica para a gente como é que funciona. É totalmente open source? Como é que é? Qual o tipo de licença que usa? Como é que funciona? Atualmente o TotalCross é totalmente open source. A gente utiliza a LGPL 2.1 only. Acho que não tem muito o que falar. Ela é uma licença amplamente conhecida. e seguimos todos os pontos dela. Legal. Então, a pergunta é interessante aqui. Uma objeção à linguagem com... Uma linguagem que tem garbage collector, tipo Java, em sistemas embarcados, é a falta de determinismo. E a possibilidade que... É um passo de limpeza do... Quer dizer, quando o GC roda, né? Ele ser executado durante uma sessão crítica do código. Isso afeta de determinismo. Como que vocês tratam? Como que vocês lidam com essa preocupação? A gente fornece as ferramentas para extensão. E até... Enfim, o Java fornece essa manipulação, né? Você pode estender, você pode tornar padrão. E o nosso garbage collector também, ele é baseado no Java 8, como todo o resto da API. E tudo isso pode ser revisto e consultado na documentação também. Do Java também. Legal. Aí, você mencionou ali um projeto, assim, do Android Studio. Por exemplo, você já tem um projeto do Android Studio. A pergunta é, ele pode ser aproveitado no Talkross para rodar no Linux, no ARM, no Linux Mercado? De certa forma, sim. A gente ainda não suporta simplesmente você abrir seu projeto e seu projeto Android e executar o Talkross para simplesmente rodar. A gente tem uma ferramenta chamada NoCode, que converte pelo menos o XML Android em Talkross. Então, você pode, sim, reaproveitar pelo menos suas telas e ainda não código completamente. Outra pergunta aqui. Mas é um ponto interessante também. Devido à compatibilidade binária com o C, como vocês veem o uso de Rust em sistemas embarcados no futuro próximo? A minha opinião, assim, hoje em dia eu não vejo muita gente usando Rust, apesar de eu gostar bastante de Rust. eu colocaria ele naquele slide comparativo ali, né? Eu colocaria ele como uma coisa legal para você rodar meio que entre um C e um Python, né? Então, porque ele vai, ele te dá bastante desempenho, chegando ao ponto de ser até comparável com o C em alguns aspectos. Ele é mais seguro com relação à memória, então ele é bem legal para usar em aplicações headless, né? Aplicações sem tela. Eu vejo uma, eu vejo um, uma, bons pontos no Rust, né? Principalmente ele tem gerenciamento de pacotes e tem um pouco, tem uma robustez aí, né? Eu gosto. Não sei se o Alan também conhece, tem alguma coisa a comentar. É sobre o Rust, não. Agora, mais uma pergunta aqui. Ah, uma pergunta interessante. Sendo um subset do Java, você pode, eu posso usar um código legado? Tem alguma ferramenta que eu migro de alguma coisa que já roda na JVM para o TotalCross? Sobre migrar código totalmente Java para a utilização do TotalCross, a gente ainda não possui TotalCompatibilidade, sim, alguns trechos sim, mas a gente não tem como lidar, trabalhar com classes que não estão presentes no subset, né? Você vai ter um erro de compilação e não vai dar para usar. Aí no caso, sei lá, ele vai avisar, né? Essa classe não existe. Exatamente. Entendi, então o compilador avisa. Legal. Aí uma pergunta. O Java não precisa da JVM? Não tem o que pagar para a Oracle? A gente disponibiliza a nossa VM. Você vai precisar da VM Java simplesmente para programar, para ter o acesso a ferramentas também, mas basicamente você vai ter um .se AutoCross que vai rodar na sua aplicação, no seu dispositivo destino. Então, não necessariamente você vai precisar embarcar o Java no seu dispositivo. Isso. O ponto aqui é que a ideia é usar o Java sem usar a JVM, né? Exatamente. Legal. Outra pergunta interessante. É possível, isso o Alan pode responder bastante que eu manja mais de Java. Sobre a questão do GC, é possível controlar a execução do GC quando ele roda, para poder evitar que ele rode quando eu não quiser que ele rode? Sim, como eu falei, a gente disponibiliza o GC basicamente igual e a gente pode sim controlar o GC para desativar e ativar em zonas críticas e é bem fácil até de controlar isso. Legal. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta aqui. Bom, você já mencionou isso, né? Se eu consigo usar todas as funcionalidades do Java no TotalCross, mas você explicou que é um subset, né? Comenta mais um pouco de como funciona. Como funciona. Basicamente, a gente fornece um ponto já com as classes disponíveis e se a classe não estiver no ponto já, durante a compilação, você vai ter um erro de que a classe não existe, não vai ser encontrada. Legal. Então, eu tenho uma última pergunta interessante aqui. Deixa eu ver. Aqui. Sobre a licença, né? Você comentou que o projeto é sobre a licença LGPL 2.1, certo? Exato. Aqui. Ah, não tenho familiaridade com a licença LGPL e outras. Poderia explicar um pouco mais? Você pode explicá-la? Como é que funciona em termos gerais a LGPL? Assim, de forma completa, eu acho que vai ficar difícil. É uma licença grande, mas basicamente a gente não cobra por runtime e nem licença de uso. Então, você permite a criação do app para fins comerciais sem ter que abrir o código, né? Você não vai precisar ter sua aplicação como código aberto. Acho que esses são os pontos principais que acho que mais interessam também no público. Então, quer dizer, eu posso baixar esse DK, programar, fazer tudo, eu não preciso pagar nada para ninguém. Eu posso dar tudo para fim comercial, não preciso abrir meu código, não preciso fazer nada. Não. Legal. bom, eu acho que eu acho que é isso de 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 pergunta. É bem interessante os pontos aqui que o pessoal levantou. Eu vou eu vou deixar aqui alguns alguns links também. Alguns links aqui da Toradex, né? A gente tem nosso site, a nossa página de desenvolvedores, a nossa community, né? Que é um fórum para tirar dúvidas, o nosso labs, né? Os nossos projetos novos e lá você acha nossos contatos, né? Tudo tudo que tudo você precisar tirar alguma dúvida técnica conosco, entrar em contato com o nosso time de vendas, as cotações, você acha tudo por lá. Queria falar para o Alan dar umas palavras finais aí e apresentar falar dos dos recursos da TotalCross. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado, Toradex, também. Acho que a gente falou bastante sobre a função da TotalCross, então conheça mais, visite totalcross.com nos visite também na nossa comunidade do Telegram e nos sigam nas redes sociais. Acompanhe nosso projeto. Legal, pessoal. Muito obrigado pela presença e boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.